Os partos não são fáceis, os partos não são para todos, as pessoas só geram aquilo que elas têm, elas multiplicam aquilo que elas têm. E nessa noite eu vim ajudar a empurrar. Nessa noite eu estou aqui com uma dômula, sabe o que é uma dômula? No Brasil a gente chama de parteira. Eu nunca tive um filho de pato normal não, mas aí a Estela teve e eu vi como é que é o negócio. Você viu, né? Eu vi, eu estava lá. A médica falou, larga a câmera e entra para ajudar. Eu falei, mas eu não, ela falou, você só tem eu e você aqui, vamos embora. E eu falei, vamos embora. Uma lição que eu aprendi no dia que a Estela dava luz ao Mateus foi que a médica falou, Estela, quanto mais você gritar, mais tempo vai demorar. E ela ensinou a Estela a fechar a boca e a vontade que ela tinha de gritar, ela tinha que pôr para dentro. E canalizar a força do grito na direção do quarto. Enquanto nós decidimos, espernear e ficar gritando, a gente só faz barulho. Mas na hora que a gente engole o grito na direção do que importa, a gente faz nascer um novo tempo. E na hora do quarto, cada um tem o seu papel. Cada um é chamado para ajudar uma área. O que importa é que o bebê nasça. E nessa noite eu já me alegro. Eu já me alegro, eu já me regozijo. Não apenas com a inauguração da nova sede. Mas com a inauguração de um novo empenho. Oh, glória! Sobre a nossa nação. Confesso a vocês que eu faço força por muitos anos. E que eu estou cansada. Mas quando a gente encontra mais gente para fazer força. A gente descobre que tem alguns momentos de alívio quando você põe água quente no quadril. As contrações, elas têm algum intervalo para que você recobre a força. Os amigos vêm e se reúnem na sala de espera. Eles estão prontos para gritar, prontos para festejar. E na hora que a dor é pior, é que está chegando o melhor momento. A dor está pior? Parece que você não vai aguentar. Não existe mais intervalo entre as contrações. Já chegou a hora. Vem com a gente, Espírito Santo. Nós não vamos seguir sentindo. Nós não vamos seguir sentindo. Quem já pisou no Santo dos Santos? Não sabe mais viver em outro lugar. Quem me tem o privilégio desse? Já viu que ninguém me viu isso, Jair? E alguém quer dizer que nós estamos juntos. Nós não somos concorrentes, pelo amor de Deus. Aleluia, Deus! Aleluia! Nós não somos profissionais. Nós não somos profissionais. Nós não somos profissionais. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe.